Quem estuda com a gente no Game La La Dane sabe que a gente ama papelaria e a gente está trabalhando toda uma recompensa linda de maravilhosa baseada em planner semanal. Mas como que seria esse vocabulário inteiro em francês? Como que você que é nosso aluno vai poder acessar e compreender lá? E você que quer comprar esse material vai poder comprar também. Aguarda aqui um aumentinho que a gente já traz essa novidade para você. Mas eu quero que você entenda como ler o calendário em francês. Vamos lá aprender dias da semana e meses do ano. Então ó, eu já deixei pronto para você aqui le calendrier. Então a gente tem a palavra calendrier. Então já reforça essa tua ideia. Esse é o teu aprendizado de fonética de francês. Lembrando que palavras que terminam com ER, esse R não é pronunciado e existe uma tônica aqui como se tivesse um chapéuzinho nessa letra E falando calendrier. O que mais que a gente vai revisar de fonética aqui? O som nasalado que é aquela nasal fechada. O som do EN, calendrier. Trê bien, Leijão. Então eu já separei aqui, eu coloquei do jeito que funciona o calendário na França. Começa na segunda-feira. Vai fazer reserva de trem? Cuidado. Começa na segunda-feira. Não vai pela coluna, vai pela data certinha que você quer escolher. Vai fazer compra de passagem low cost em site francês? O mês, a semana, perdão, começa na segunda. O final de semana vai estar lá nos outros dois ladinhos. E mais? Reserva no restaurante. Tive a fé no reserva. Tive a fé no restaurante. Também vai ser esse tipo de calendário. Então vamos aprender os dias da semana. A gente começa com o long day. Mas olha só. Eu vou colocar primeiro a raiz que vai lembrar a origem desse nome que vem do calendário de Lua, Mercúrio, Vênus, etc. Então aqui a gente tem Já me adicionei a minha TCP no que eu queria. Agora aqui vai ser o E aqui eu vou separar E tá ficando torto aí pra você a letra? Pra mim tá. Mas tu vai aprender? Tá prestando atenção no que eu tô escrevendo? É isso que é importante. Doni, prega aí. Tá faltando calma que eu não entendi ali. É lógico que você tá quer chegar. Olha só. Qual que é a tônica forte da palavra Nós temos muito mais a tônica no E aí No latim Dia de dia, né? Dá pra gente lembrar disso E dessa forma Você vai lembrar Como escrever e pronunciar os dias de semana Em francês Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus E o calendário cristão do samedi dimanche Então repete lá comigo a pronúncia A tônica nesse vai ficar na nossa O nasal redonda Uma piadinha pra você Na verdade duas piadinhas pra você Primeira Você tá com criança em casa E não dá pra falar merda Você vai soltar um Mercredi Porque começa com mer, né? Então você não precisa Falar palavrão na frente das crianças Deu alguma coisa errada? Au mercredi E aí você usa essa palavra aqui E aí o famoso sextou Como é que eu posso falar isso em francês, Dani? Você vai trocar essa letra E Pela letra I E aí, né? O que a gente tem aqui? Temos o Vain Do vinho Vain Vindredi No lugar de Vain Vindredi Então a sexta-feira Dia do vinho Essa é a piada que tem Tanto que eles trocam Isso daqui Essa letra I Ela é representada Até por uma taça de vinho Se você quiser essa figurinha Manda uma mensagem pra gente E já pergunta sobre as aulas E tá ali no WhatsApp Tá ali o link na descrição Tão gostosinho de saber isso, né? Que você quer essas figurinhas bacanas Ó Já digo Esse time aqui tá fazendo um pack de figurinhas Que eu não quero nem ver Quando que isso vai lançar Só tô assim, ó Contando os meses Pra não lançar Porque eu sei que todo mundo vai amar Mas vamos lá então falar de meses Les mois Então eu tenho aqui Les mois de l'année Então O com i tem som de O Esse S eu não vou falar Mas é obrigatório escrever Porque se eu não escrevo Eu estou escrevendo outra palavra Tá? Não interessa se for um mês Ou dois Sempre eu vou escrever com S Então eu coloquei pra vocês aqui A abreviação dos meses O que vai lembrar um pouco do português Agora a gente vai completar Escrevendo isso em francês Tá bom? Pra você começar a associar Que o início é muito parecido Tirando essas que tem só a letra Aí você vai ver que é onde a gente pode Se confundir um pouco Mas aí vai lembrar do italiano Vai lembrar do espanhol Vai lembrar do inglês Então vem aqui comigo Que a gente começa o ano Em janvier Ok? Janvier Fe Acento agudo Fevrier E agora A gente tem a palavra Mars E uma exceção A gente vai pronunciar Esse S Esse S aqui Ele aparece no mês de Mars E aí nós temos agora O avril Que vai lembrar muito Do inglês Me Né? Que pro nosso Só coloca um O aqui Mas no francês Fica Me Lembra lá Que o A com o I Tem som de E E a gente tem o último Do primeiro semestre Joan Esse É a nossa Nasal Aberta Sorrindo Joan D'accord? Agora a gente vai pro segundo semestre E uma curiosidade cultural pra você A partir do mês de junho Da metade do mês de junho E o mês de julho inteiro E o mês de agosto inteiro Nós temos as Grandes vacances Grandes vacances São os períodos São os meses Onde tá com férias de todo mundo Férias escolares E universitárias Bom Se tem férias Quer dizer que Vai estar Assim A cidade Né? De França Vamos supor ali Paris De turistas De outros lugares da Europa Visitando ali Porque eles vão estar todos de férias Agosto Todos os adultos Saem de férias Excelão Todos os adultos Saem de férias Assim como a caneta saiu Aqui da minha mão E você tem que tomar cuidado Porque você pode encontrar Muitos restaurantes Fechados Museus E tudo vai estar aberto Mas restaurante Férias coletivas Vamos lá então Aprender a falar O segundo semestre Nós começamos então Com Jouié Atenção Jouié Existe a pronúncia Jouié Mas existe a pronúncia Jouié Aberta Mantendo aqui o T mudo E abrindo no final Agora vem o que a galera Mais ama na França E que pra gente É mais difícil de lembrar E a gente só fala Ut Então isso aqui Não tem pronúncia Você só vai falar isso aqui Ut E ainda não é com som de U É com som de U mesmo Ut E nós temos agora O septembre Que vai lembrar Opa Vai acabar no papel Octobre E novembre Voilà, Legião Desculpa aí a letra Mas está dando para entender Atenção Septembre Tem um pezinho Cara Esse P do septembre Ele é muito sutil Não pode ser dito Septembre Tem que ser um septembre Septembre Ele é um ppp Ele é muito sutil Não tem nenhuma letra e Depois dele Então não tem porque Ele ser muito pronunciado Mas também eu não posso falar Mas também eu não posso falar Septembre Septembre Para eles Soa ligeiramente errado Tem que ter então Uma sutil Um sutil Septembre Septembre D'accord? E a gente tem o octobre Com um czinho sutil também Octobre Octobre E a gente vai para o novembre Novembre Todos eles são marcados por uma coisa A fonética nasal Todos eles não Os dois aqui A fonética nasal fechada Não é novembre De novembro É novembro Aonde é o nasal arredondado E por último E o melhor mês do ano A gente tem D'essombre Torto Tortinho Caindo Para terminar o ano D'essombre D'accord? Então aqui Um agudinho bem aqui Com a letra C E a fonética nasal D'essombre Sentiu falta de algum vocabulário De alguma coisa de calendário Que eu não trouxe para você agora Nesse vídeo Então eu sou aqui Para te ouvir Coloca lá nos comentários Que eu faço um próximo vídeo Especialmente para você Robizu